Procurando visualizar o controle de emissão de partículas e de gases veiculares, o Conselho Nacional de Meio Ambiente criou em 1986, vamos ver dois problemas da questão nessa pergunta. Primeiro não é visualizar, é viabilizar. Eu acredito que a palavra correta aqui seja viabilizar. Concorda comigo? Primeiro, procurando viabilizar o controle de emissão de partículas e de gases veiculares, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, criou em 1986... Qual que é a importância para você que está tirando a implementação saber que foi em 1986? Não interessa quando é que foi, interessa que ele criou. O CONAMA criou alguma coisa com a finalidade de viabilizar o controle de emissão de partículas e gases. O que é que ele criou? O SEAMA, não. O PROCONV, Programa de Controle da Poluição do Ar Causada por Veículos Automotores? Essa é a resposta. Em 1986, o CONAMA criou o PROCONV, que é esse programa que controla a emissão de partículas e gases para evitar a poluição do ar. Essa é a resposta. O SEMA, nem sei se existe isso, SEMA. Criou o CONTRAN, quer dizer que o CONAMA criou o CONTRAN, o CONCELHO Nacional de Trânsito? Absolutamente não, está fora. Letra B aí para você.